Mano, me mandaram esse vídeo aqui e fica até difícil saber o que dizer sobre ele, porque esse cara aqui tá simplesmente pegando baratas urbanas, aquelas baratas imundas e colocando todas dentro de um pote. Olha, não me pergunte o porquê, eu só recebi o vídeo, não tinha legenda, não tinha nada. Só mostro o cara catando barata na rua. A única coisa que eu tenho a dizer sobre esse vídeo, na verdade, é que eu imagino um fedor absurdo que esse cara vai ficar na mão, porque ele com certeza vai ficar com aquele cheiro horrível de barata. Ah, e falando nisso, você sabia que não é todo mundo que consegue sentir o cheiro de barata? Por exemplo, aqui em casa, eu sinto o cheiro de barata e a minha mulher não sente. Eu simplesmente consigo sentir quando uma barata tá no mesmo cômodo que eu antes de vê-la, porque o cheiro é muito forte e insuportável. E bom, a culpa de eu conseguir sentir esse cheiro e minha mulher não conseguir tá no nosso DNA. Isso porque, assim como eu, quem sente esse cheiro tem um gene no seu DNA que codifica um quimio receptor que consegue perceber a trimetilamina. E essa tal trimetilamina é responsável por esse odor horrível das baratas. E a pessoa que não consegue sentir esse cheiro simplesmente tem esse gene inativo. E, mano, eu não sei o que é pior, se é sentir esse cheiro horroroso ou é não sentir, porque se você não é capaz de sentir o cheiro da barata, você não consegue sentir por onde ela passou. Pra mim, com certeza, seria muito pior se eu não conseguisse sentir, porque às vezes as baratas passam em copos, talheres e deixam esse cheiro pra trás. Então, se eu consigo sentir o cheiro antes de usar, eu lavo o copo e o talher. Agora, a pessoa que não consegue sentir o cheiro tá ferrada.